Cachorros engraçados pelo mundo E o primeiro mapa não tem cachorro Cadê o dog? Já não gostei, não tem um cachorro Ah lá, não tem cachorro aqui não Ah lá, cadê o cachorro Olha o vidro dos carros, mano Olha o vidro dos carros Você entendeu que tem algum dog, mano? Achou o dog? Cadê o dog? Eu já achei o país Eu tava procurando o cachorro O cara tá tryhardendo, tá ligado? É, deu, mano Vamos ficar em último nunca, né, mano? É o cachorro aí, ó É, então Cadê o cachorro, mano? Chega perto da placa pra cá soe, véi Tira a placa, tô ligado Mano, tem uma placa aqui, véi Mas que, ó Essa daqui é interessante, hein, rapaziada Essa daqui é interessante, hein, mano Mano, pera, calma Caralho, cachorro do nada, mano Cachorro do nada Cachorro do nada Ah, achei, achei Achei domínio, tu é Ah, domínio tá cheio Cá, 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 cá Que domínio engraçado, né, Rafa? É verdade não, cancela onde tô aí É pra cá? Ah, é por aqui, eu acho Aqui, véi Ah, eu nem vi, Triano Já que ele riu, eu vou deixar aqui, Triano Eu acho que é por aqui A cidade complicou, tá ligado Não, a cidade é por lá, velho Não, eu sei, eu sei aonde fica Eu sei aonde fica Canadá é quilômetro, suas mulas Qual que é o esquema É só Estados Unidos que não é quilômetro Não, não, fica a cidade dentro do mapa, tá ligado Eu acho que isso não é uma cidade Não, não, eu sei Aonde que está esse lugar E qual cidade é Aonde fica a cidade no mapa É porque o país é bem pequeno, né, graças a Deus Eu esqueci de olhar a placa, tipo, genial Eu vou achar merda nenhuma Eu só preciso achar o nome da cidade Mas nem deve ser aqui, Triano Eu só tô triste pelo tempo, velho Meu Deus, eu tomei mó susto, velho Eu queria o dog, velho Não, o dog sumiu, velho Não tem dog, não É verdade, Manu Eu tô muito puto Eu tô quase tirando o mapa, sem zoar Esse cara me promete um dog E não me entrega um dog, velho Tá vendo isso daqui Opa, não é lá, gente Não é lá, gente Ah, entendi agora, Rafa Porque é o do dog, mano Não vai ser aqui, não vai ser Entendi, mano Agora eu entendi, gente É porque é Au, 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 au Tá ligado? Que bom Tá ligado? Obrigado Isso aqui que eu não sei, mano Isso aqui tá errado, velho Tá, não é aqui Definitivamente não é aqui Eu tava andando do lado O tempo mudou Ficou chuvoso, mano Agora tem que voltar naquela placa lá Pra saber o nome da cidade de novo Como é o nome da porra da cidade mesmo? Aqui Mano, difícil de achar uma placa aqui, mano Pelo amor de Deus, mano Mano, não achei nada, velho Ai, peraí, cadê a placa? Não, peraí Por que que eu tô fazendo isso, né, gente? Eu sou burro, mano Eu não vou conseguir nem ler o bagulho Vai estar passando aqui, ó Acabou de passar por mim, mano Acabou de passar por mim, mano Acabou de passar por mim e eu não vi, mano É isso Agora onde é isso? Agora eu só queria achar o cachorro, mano É, não, cachorro não tem, não Já era, gente O que é isso, velho? Já era Já era, não Já era, não Já era, não Vamos, caralho Não era lá Não era lá Pronto 3, 2, 1 Vamos, porra, vamos Era do outro lado Era do outro lado Era do outro lado 3 mil e quatro Caralho, como é que o Itorce? Mano, 4, 9, 9, 2 Ah, eu tô mutado Eu tô mutado Eu tava mutado Não, não Mano, é só assistir o VOD depois, mano Pô, eu fiz uma piada mó genial E ninguém viu Eu fiquei triste Eu achei o João da Lupe aqui, velho Eu achei lá uma placa Bem-vinda, João da Lupe Onde fica João da Lupe? Não sei Ai, 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 velho Eu sabia que... É porque tem uma... Eu vi a placa da universidade Eu sabia que essa universidade Era na Austrália Não, a Austrália sabia Porque tinha um pontual ali, tá ligado? Vai, pode ir, pode ir, pode ir Vai, 3, 2, 1 Vai, 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 vai Foi, 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 foi Não, velho, espera Eu tô numa tela estranha aqui Que eu não sei o que aconteceu Eu trinquei no carro do Heitor sem querer aqui E foi pro perfil dele É, vê se não abriu outra aba Abriu outra aba Não abriu? É, abriu outra aba Não, não abriu outra aba Então volta e entra Volta e entra Ah, pronto, pronto Agora vai Eu achei o cachorro Ah lá, o cachorro Eu achei o cachorro Eu achei o cachorro Ó, a família é piada na outra, mano É que o cachorro, aquele mapa era cachorro Porque era na Austrália Aí tava lá o pão domínio, ponto Au, 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 au Ah, viu? A piada tinha sido boa, viu? Eu achei o cachorro O cachorro falasse isso daí Todo mundo matava Então, eu fiz a piada Todo mundo ficou quieto, velho Fiquei tristão Meu Deus, velho Eu achei o cachorro Eu achei o cachorro, mano Tá, eu tenho uma noção Faz a certeza Não, volta a peça aí Caralho, mano É Pelo nome dessa Nossa, rua, velho Eu acho que é aqui Mano, eu acho que Por esse lugar, velho Eu chutaria Eu chutaria Tipo um bagulho que Deixa pra lá, velho Opa Exatamente Opa, família Isso daqui Só tem lá, gente Só falta o nome da cidade agora, galera Só falta o nome da cidade E agora, mano? Cadê a minha cidade, velho? Alguém chegou no letreiro da cidade aí, mano? Não, ainda não Caralho, o cara botou mó roupa ali na... Ia ser a cidade Que isso, mano? Cuecas Caralho, como que era essa cidade, velho? Estão vendendo várias casas Ah, não, mentira Eu sei a cidade sim Não, mentira É o delay da live Eu acho que eu sei onde é, hein? Eu acho que eu sei onde é, hein? Ah, Matheus Se você sabe, fala, mano Só acredito, velho Eu acho que eu já fiquei aqui Ó, tá ligado Caralho Ah, achei, achei, achei Ah, não, mentira Definitivamente não é Bragança, velho Ah, achei a cidade É pra cá, é pra cá Tô até vendo Vocês acharam Vocês acharam o nome da cidade? Ah, tá O estado também Pelo amor de Deus, velho Esses caras tão comemorando Um feito que eu já fiz há dois minutos Não, eu achei Agora só falta a rua pra mim Caralho, falta só a rua Já era, mano Eu não acho a cidade, velho Eu vi, mas adivinha, adivinha Errei por dois quilômetros e nove Ó, Aquário Me fala aí qual é a cidade Só pra fiz educacionais, mano Ó, vou pra aqueles prédios lá, ó Aqueles prédios lá Pra ter, tipo Bem-vindo ao cu de quem tá lendo Bem-vindo ao cu de quem tá lendo Bem-vindo ao cu de quem tá lendo é foda, hein, velho Opa! Mano, mas não tem porcaria nenhuma Nessas outras placas assim, né, velho Vai tomar no bordo Por aqui, ó Nossa, tem uma cidade chamada Ketchum, tá ligado? Cidade de Palit É do Ash É do Ash Só pode, né? É do Ash É palit, a gente tem palit E agora, gente? E agora? Mano, pelo amor de Deus Caralho, eu tô me bugando todo nesse mapa de merda Ó, Aquário, tava pra cima ou pra baixo? Vem, cara, aí, peraí Empinado Empinado? Empinado Eu vou colocar como se fizesse empinado aqui, ó Dando um grau aqui, ó É pra aqui? Que fica isso? Ó o nome dessa parada aqui, ó Placa Placa Ah, é bom Errado Vou procurar aqui, ó Procurar aqui, ó Nossa, mano, agora apareceu um bagulho European Cars aqui Eu já não sei mais de nada, né? Caralho, eu achei que era uma placa, era uma barraquinha De longe parecia muito, velho É, mano, e aqui, velho? Ai, mano, e aqui? Eu vou colocar aqui, ó Que parecia muito Mano, porra, aí me fodeu, velho Acho melhor voltar pra cá, rapaziada Aí me fodeu, mano Vou colocar isso aqui, mas... Tem que ser mais ou menos aqui Porque a gente achou isso aqui, ó Nossa, mas era do outro lado Ah, quase Nossa, era lá longe Caralho, na moral Eu tô com muita sorte, velho É, 22 quilômetros Você foi melhor Você foi melhor Ah, não